O pessoal tá desesperado, tu é o Bolsonaro? Não, nunca. O Bolsonaro tá aqui? Não. Pois é, aquele lá, o de 1%, tá dizendo que eu tô com o Bolsonaro agora. Nunca esteve, ele foi ele não, inclusive, em 2018 se manifestou, ficou do nosso lado contra o Bolsonaro. Bora, agora vou chamar todo aqui, quero toda a minha equipe aqui, vem cá, vamo lá. Pessoal, olha só, cadê a música do Disparou? Pessoal, vem cá, tu também, vem cá, vem cá, vem cá, tu também, vem para trás. Pessoal, eu quero, cadê o horário aqui? Bota um relógio grandão aí. Segura o som, segura o som. Vem cá, pessoal, vem cá, vem cá, aqui ó, fica atrás vocês aqui, ó. E da hora, vem cá, Dó. Pessoal, olha só, que horas são? A hora, a hora, a hora. 3 e 20. 3 e 20. 3 e 20. Da hora aí pra mim, pessoal? 3 e 20, tá aqui. 3 e 20, pronto, 3 e 20. Tem um cidadão aí que tá desesperado, porque chega dizendo pra todo mundo assim, ah, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de ciclano. Ele tá desesperado, já tá ficando doido, porque não consegue sair de 1%. E agora tweetou, falando que eu tô com o Bolsonaro. O Bolsonaro tá aqui, gente? Não! Ele? Não! Ele? Não! Agora tem um detalhe, ele não, mais 1%, tá desesperado. Sabe por que tá desesperado? Por que disparou? Sobe o som aí, vai! Sobe! É o desespero, meu povo! Vamos ganhar a eleição com alegria, com trabalho, com ousadia. Vamos lá! Sai do chão! Ei! 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 Contra mentira, contra fake news, se o cidadão é bandido pra mentir, pra iludir pras pessoas, um bandido desse, filho de um ficha suja, de um condenado, pode ter certeza que não vai chegar na prefeitura, meu irmão. Porque eu não vou deixar, eu não vou deixar. É isso aí! Ei! Aqui tem raça. E olha só, a nossa militância aqui, não é militância partidária não, meu pai. Aqui é trabalho. Aqui é 10. Aqui é vontade, é verdade. 11 é 10! Ei! 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 Vai perder, porque mente, 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 e a verdade está aqui. Um beijo pessoal, é 10. Compartilha a verdade, chega de mentira, chega de fake news, vamos ganhar a eleição falando a verdade. Tamo junto, muito obrigado. É 10, ele não, Duarte 10 é sim. Valeu!